Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal, que bom estar com vocês todos os dias pessoal. Olha só, já começou a oferta da antecipação do novo mínimo. Eu vou explicar para vocês exatamente o que significa, o que está acontecendo. O novo salário mínimo saiu agora e já começou muitas ofertas e eu vou te explicar o porquê, tá bom? Fica comigo até o final para você não perder nenhuma informação. Bom, quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu te faço um convite especial, se inscreva aqui no nosso canal, fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do INSS, na nossa economia, no nosso país, tudo eu trago aqui em primeira mão no canal para todos vocês. E também pessoal, não se esqueçam do joinha, por favor, entra no vídeo, já deixa o joinha para fortalecer o canal e ajudar outras pessoas, tá certo? Eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Então vamos lá pessoal, como eu disse, já começou a oferta da antecipação do mínimo. Aniele, o que você está falando? Que antecipação é essa? Eu vou te explicar pessoal, como vocês sabem, o novo salário mínimo foi anunciado no dia de hoje, R$1.212 e começa a valer a partir de 1º de janeiro, tá? Para todo mundo que recebe pelo INSS e recebe um salário mínimo, será de R$1.212. Com isso pessoal, eu recebi já diversas mensagens dizendo que estão recebendo, os aposentados estão recebendo mensagens, tá? Ofertando a antecipação do mínimo. Mas o que seria essa antecipação? No caso, ofertando a margem de um aumento salarial de janeiro, mas de forma antecipada. Afinal de contas, ainda não é possível fazer, porque o salário mínimo não está válido. Temos que aguardar a virada de folha, não é verdade? Esse valor de salário mínimo só vai estar disponível a partir do dia 25 de janeiro. Então não é algo que está disponível por agora. Nada em sistema está constando como R$1.212. Ainda consta como R$1.100. Mas as ofertas já começaram, tá? E aí vai a minha orientação a todos vocês, tá? A pergunta que não quer calar. Tenho direito de fazer empréstimo sobre o aumento do meu salário? Vou ter o aumento de salário? Posso fazer empréstimo consignado? A minha resposta é a seguinte para vocês. Quem não fez a margem do 5%? Quem não fez, pode fazer a margem de aumento salarial. Somente quem não fez, pessoal. Quem fez a margem do 5%, momentaneamente não vai poder fazer, tá? Porque estamos com o problema da margem do 5%. Então só vai poder pegar empréstimo consignado em cima do novo salário mínimo quem não fez a margem do 5%. Então a minha orientação para essas mensagens que muitos já estão recebendo é a seguinte. Você conhece de onde vem essa mensagem? Você sabe quem é? Se você não conhece, desconsidera, ignore, tá? Por quê? Procure o seu correspondente de confiança com quem você já é acostumado a fazer. Caso você não tenha, temos aqui nosso WhatsApp na descrição do vídeo. Pode nos chamar. A partir de segunda-feira estaremos trabalhando normalmente e poderemos atender todos vocês que não fizeram a margem do 5%. Quem fez, infelizmente, não pode fazer, pessoal. Está com a margem negativa, tá? Então uma pequena parcela de pessoas, né? Uma pequena quantidade de pessoas não fez a margem do 5%. Não teve necessidade, então não fez. Aí sim você pode aproveitar a sua margem de aumento salarial. Então fazer essa antecipação. Ou seja, já deixar a sua margem reservada para que no momento em que virar a folha de pagamento, a sua proposta seja aprovada, tá certo? Então isso é possível? Sim, mas para um grupo de pessoas, somente quem não fez a margem do 5%, tá certo? O restante que fez a margem do 5%, teremos que aguardar a tramitação dos projetos, que nós temos os projetos de lei em andamento, para tentar resolver essa questão da margem negativa de todos os aposentados, pensionistas e servidores que também estão com margem negativa. Então, pessoal, vocês entenderam? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários. Vocês entenderam quem poderá fazer a margem do aumento salarial? Somente quem não fez a margem do 5%. Quem não pegou, foi o seu caso? É o seu caso? Coloca aqui nos comentários. Eu não peguei a margem do 5%. Se você não pegou, aí sim você tem total direito de fazer. Por quê? Porque a sua margem não vai estar negativa, tá? Você não comprometeu a sua margem em 35% e somente em 30%. Então, se caso você vai precisar, saiba que você pode fazer. O restante, infelizmente, terá que aguardar, tá certo? Então, se você receber mensagens e não conhece, não sabe de onde é, ignora. Cuidado com as fraudes, pessoal. Cuidado com os golpes. Tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Porque muitas vezes são golpistas se aproveitando da situação, do momento, para realmente aplicar os golpes, pegar os dados dos clientes e fazer, vocês já sabem, que muitas coisas, né? Infelizmente, depois é uma dor de cabeça tremenda, tá certo? Então, pessoal, atenção. E se precisar, nosso WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Pode chamar que na segunda-feira estaremos atendendo, se Deus quiser, tá bom? O meu muito obrigada a todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!